Música Boa noite, que bom que você escolheu estar ao lado de Deus mais uma vez dessa semana. Hoje nós teremos oração, nós teremos louvor e que Jesus possa estar aí do seu lado para que você possa curtir esse programa ao lado do nosso Senhor Jesus e recebê-lo com muito carinho. Seja bem-vindo. Mais uma vez nós temos a oportunidade, teremos a oportunidade de ouvir a Darley de Alves com as mensagens que têm sido muito abençoadas. Tenho certeza que muitos de nós e vocês que estão aí têm sido tocados pelas mensagens que ela tem passado para nós. E nós queremos que essa mensagem não fique só com você. Que ela seja transmitida para as outras pessoas. Afinal, nós somos mensageiros de Deus. E como mensageiros nós vamos agora compartilhar. Eu quero que nesse momento você pare para fazer isso. Compartilhe nas suas redes sociais, por meio do seu Facebook, do YouTube, porque essa mensagem não pode ficar só para nós. E se você perdeu os últimos programas, nós já estamos no quarto, você também tem a oportunidade de assisti-los até novamente, se quiser, quantas vezes quiser. E compartilhar os outros também com seus amigos. Se preparando para essa jornada, que está quase aí na metade, que terminará no sábado. Aqui presencialmente, às oito e meia da manhã, na Igreja Unaspe. Mas, é claro, se você não tiver a oportunidade de estar aqui, pode assistir também pelo YouTube. Na sexta-feira, à noite, às 20 horas, também teremos culto presencial. Contamos com a sua presença. Convide seus amigos, convide as pessoas para estarem aqui. Porque vai ser uma festa muito linda esse encerramento. Neste momento, eu convido você a fechar seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para louvar e engrandecer o Seu nome. Queremos, Senhor, que o Senhor venha nos restaurar, venha nos abençoar, venha estar conosco, que possamos receber essa mensagem e colocar na nossa mente e no nosso coração. Venha nos usar, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa semana de oração. Para continuar nesse espírito de adoração, vamos, então, louvar o nosso Deus com a música Nasce em Mim. Da mesma forma que oração ou cantar, ele é um falar com Deus. Então, abra o seu coração agora em espírito de reverência e de adoração e converse com Ele. Peça para que Ele realmente nasça no seu coração hoje e todos os dias. Deus ouve a minha oração Nasce em mim E me salva Deus ouve a minha oração Nasce em mim Nasce em mim E me salva Nasce em mim Nasce em mim Nasce em mim Apaga meu pecado Nasce em mim 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 E salva minha vida E salva minha vida Deus ouve a minha oração Nasce em mim e me salva Deus ouve a minha oração Nasce em mim e me salva Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim, apaga o meu pecado Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim e salva a minha vida Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim, apaga o meu pecado Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim e salva a minha vida Nasce em mim e salva a minha vida Amém Que esse possa ser o seu desejo e o meu todos os dias Que Cristo Jesus habite sempre no nosso coração Vamos continuar a nossa oração cantando a nossa música tema dessa semana Restaura Restaura Meu ser Restaura Meu viver Restaura Minha desilusão Restaura Meu quebrantado coração Restaura Meus sonhos Restaura Restaura Os meus planos Os meus planos Senhor Restaura Minha vida por completo Para que todos saibam que Tu és meu Deus Porque Teu é o poder E o louvor Porque Tu és a paz E o amor A Ti toda honra E glória Rendemos Senhor Grandioso O Teu agir em nossas vidas Restaura 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 Meus sonhos Restaura Restaura Os meus planos Senhor Restaura Restaura E glória Minha vida por completo Para que todos saibam que Tu és meu Deus Porque Teu é o poder E o louvor Porque Tu és a paz E o amor, a Ti toda honra e glória, rendemos Senhor, grandioso o Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder, e o louvor, porque Tu és a paz. E o amor, a Ti toda honra e glória, rendemos Senhor, grandioso o Teu agir em nossas vidas, restaura, restaura. Restaura Amém. 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 aqui na terra, de transmitir o teu amor ao nosso próximo que o Senhor nos ajude, Senhor para que o nosso próximo sinta a tua presença através de nós, Senhor e humildemente nós te clamamos neste momento que essa semana tenha sido enriquecedor enriquecedora, tenha sido restauradora da nossa comunhão, e nós te pedimos isso e clamamos não porque haja nós em mérito algum Senhor, mas confiados nos méritos de Cristo Jesus nós te rogamos, amém Olá, estamos de volta abrindo a palavra de Deus para você e para sua família, a palavra que vem para encontrar o nosso coração como terreno fértil que dê frutos, frutos de vida, de paz o encontro com a salvação, o encontro com aquele que é o restaurador da nossa vida, Jesus o Senhor hoje eu quero mais uma vez convidar você a abrir a palavra de Deus no evangelho de João estamos fazendo essa continuidade capítulo após capítulo em algumas histórias que formam ali um bloco de vidas transformadas restauradas por Jesus e a nossa expectativa que a sua vida também seja restaurada a nossa expectativa que nós todos sejamos restaurados a cada dia sendo refeitos por Jesus a medida que a vida insiste em nos quebrar que o restaurador a mão divina nos toque e nos faça viver algo novo poderoso transformador hoje eu quero falar a partir da história de um homem que tinha muito conhecimento a respeito das coisas de Deus quero falar a respeito de um homem que poderia se gabar de ter prestígio de ter lugar na sociedade entre os religiosos era alguém que poderia dizer eu conheço eu sei o que estou fazendo vem comigo aqui no evangelho de João no capítulo 3 nós vamos ler a história de Nicodemos quando ele visitou Jesus a primeira coisa que eu quero dar ênfase é que aquele homem mesmo sabedor de tanto por ser um proeminente entre os religiosos entre os sacerdotes entre os que serviam no templo era alguém conhecido homem de posses homem de conhecimento um dia decidiu ir estar com Jesus ir e estar com aquele que tinha algo que ele ainda não sabia dizer mas era algo que lhe chamou atenção lá se foi Nicodemos foi meio que as escondidas vem comigo vamos ler o que está escrito sobre ele ele era um fariseu chamado Nicodemos líder religioso entre os judeus certa noite veio falar com Jesus porque a noite porque dá a impressão que era meio na calada da noite para não ser visto por outros quem diria um doutor procurando Jesus um que veio de Nazaré de uma história de uma mulher que ficou grávida do Espírito Santo um que andam dizendo por aí talvez o Messias ou é só um fazedor de milagres quem é ele não quero me comprometer é tem sempre alguém que não quer se comprometer com Jesus é coisa de pobre é coisa de gente ignorante é coisa de gente tola coisa de gente que se deixa enganar gente que quer usar o ópio o engano desse que muitos dizem ser o que afeta os que aceitam Jesus como salvador está aqui um famoso doutor conhecedor da lei mas que lei se conhece se não conhecer Jesus na calada da noite tem gente ouvindo a palavra e eu acho ótimo que seja na calada da noite ou na madrugada ou meio dia a hora que for o que importa é ir a Jesus porque na hora que for do jeito que for não vai sair da presença de Jesus do mesmo jeito que ali chegou não foi diferente com Nicodemos ele poderia ter resistido a Jesus e ter saído dali como outros saíram de coração mais endurecido mas do jeito que eram ninguém ficou você ouvindo a palavra sendo convidado pelo espírito a entregar-se a Jesus pode resisti-lo você desconfiando da palavra não crendo nas escrituras olhando para os crentes para os cristãos como quem olha para uma casta de segunda classe alguém que não tenha intelectualidade conhecimento alguém que não sabe das coisas superiores não importa desde que você mesmo com tantos preconceitos se permita uma vez que seja somente uma vez dar a chance a si mesmo de conhecer a Jesus e a Jesus de se revelar a você porque ele deseja o texto continua dizendo então que ele chega para Jesus ali certa noite e diz Rabi todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar ele sabia estava com vergonha sabendo de tudo isso a noite foi ter com Jesus era para esconder alguma coisa ele continua dizendo os seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor e Jesus respondeu eu lhe digo a verdade quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Jesus não faz aquela de recepção como quem querendo ser o mais simpático possível quisesse dar voltas para chegar ao coração de Nicodemos Jesus simplesmente diz a verdade a um homem que tinha muito conhecimento a respeito da lei das escrituras do que disseram os profetas ele só não havia ainda se convencido plenamente talvez por preconceitos de que aquele que ele chamara de Rabi aquele quem ele via fazer muitos sinais e se demonstrar ser o Messias ainda tinha reservas e Jesus lendo o seu coração vai muito direto ao ponto sem rodeios Nicodemos precisa nascer de novo talvez você religioso frequentador da igreja conhecedor das leis conhecedor da graça conhecedor da palavra mas se não conhece a Jesus se não experimentou o novo nascimento o milagre de nascer de novo ainda não aconteceu hoje é o dia hoje é o dia o dia de nascer de novo Jesus fala diretamente a um coração sem contar muitas historinhas porque já não é necessário Nicodemos já sabia Jesus Cristo não era um qualquer Jesus Cristo estava ali com o propósito do Deus que se revelara na palavra por meio dos profetas que contaram que viria o Messias aquele que viria como luz do mundo salvador do mundo que faria muitos milagres que converteria que levaria muitos a entregar o coração e muito mais muito mais do que eu sei muito mais do que você sabe muito mais sabia Nicodemos mas ainda com reservas Rabi és tu mesmo o Messias eu lhe digo a verdade Nicodemos eu lhe digo a verdade quem não nascer de novo não verá o reino de Deus não adianta ser religioso não adianta frequentar a igreja não adianta dizer que crê e conhece as profecias as doutrinas não adianta não adianta ser bom moço não adianta ser bem conhecido na praça não adianta ter nome entre os maiores não adianta nada importa nascer de novo Nicodemos com suas reservas com seu preconceito ainda querendo se esquivar para não provar de que não sabia do que deveria saber acima de tudo começa a dizer assim como pode um homem velho nascer de novo como pode você com tantos anos conhecendo a Deus o nome de Deus ou a religião como pode você tão estudado tão bem formado tão cheio de conhecimento como pode nascer de novo quer dizer o que se faz de desentendido quem sabe com ares de superioridade dizendo está de brincadeira mas Jesus não brinca com você ele fala sério é preciso nascer de novo é preciso se converter acaso um homem velho pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez Jesus respondeu eu lhe digo a verdade veja que Jesus só falava a verdade ele estava jogando verdades na cara de Nicodemos eu espero que verdades estejam sendo jogadas aí onde você está verdades que querem pela graça de Deus comunicar a tua alma que é preciso nascer de novo para tornar-se cidadão não deste mundo que cobra status dinheiro reconhecimento social não deste mundo que cobra diplomas conhecimento profundo e se não tiver você não é ninguém no reino de Deus com diplomas sem diplomas sendo rico sendo pobre de perto ou de longe de nome sobrenome famoso ou desconhecido não importa o Senhor não faz diferença e a todos ele vai dizer importa nascer de novo ele vai dizer a todos todos os mortos todos os mortos em seus delitos e pecados vem Jesus Cristo dizer vida morta desprezível tem valor para o mundo mas não para o reino se tudo que você tem se tudo que você faz é desprovido do Espírito e ainda não é nascido das águas do Espírito para a glória de Deus e a conversa continua eu lhe digo a verdade ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito os seres humanos podem gerar apenas vida humana mas o Espírito dá luz vida espiritual portanto não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo veja é muito provável que Jesus Cristo tenha visto no semblante de Nicodemos surpresa porque imagina que quando Jesus Cristo falava não era de qualquer jeito era Jesus falando imagina as expressões de Jesus a contundência na voz de Jesus o amor que ele transmitia ainda quando ele falava sério dando aquela bronca necessária porque muitas vezes Jesus Cristo exortou os errantes os errados mas sempre em direção de salvá-los agora naquela conversa naquele diálogo certamente Jesus queria ir direto ao ponto porque era só o que faltava Nicodemos entender o que significava o que Jesus Cristo dizia quanto a não ser de novo abrir mão de si deixar de si tanto que carregava do lugar que ele ocupava no reino entre aqueles concidadãos vem Jesus Cristo apresentá-lo como deveria fazer para entrar no reino o reino da nova criação restaurado nascendo da água e do espírito sendo da água Jesus Cristo sendo da água o batismo pergunto para você você já foi batizado? você já foi nascido das águas? e mais que isso já é nascido do espírito? o mesmo Jesus que falou com aquele homem com tamanha autoridade que só Jesus Cristo possuía e possui que sonda o nosso coração que nos busca para sermos restaurados muitas vezes nós vasos quebrados cheios de preconceitos cheios de marras cheios de descrença de incredulidade que os envolve de medo de se comprometer guarda-se no seu mundinho crendo que ali está seguro vem Jesus e derruba todo conhecimento desfaz toda uma cadeia de crenças e se apresenta como quem ele próprio convida a que nele todos nós possamos nascer de novo a essa altura imagino Nicodemos ainda mais absolutamente surpreso ouvindo tantas verdades de Jesus Cristo tantas verdades diz o Senhor espero eu que nesta semana você esteja abrindo seu coração para tantas verdades que Jesus comunica a nós que ele é a luz que veio resplandecer nas trevas ele veio resplandecer para mim e para você aquele que veio ao nosso encontro para nos transformar para nos fazer passar pelas águas águas vivas águas cristalinas águas que lavam que purificam ele mesmo sendo a água e ainda passando pelo batismo para a glória do Senhor um Jesus que se apresenta para transformar casamentos para transformar homens e mulheres temos falado disto todos os dias hoje vejo um homem cheio de si indo a Jesus na calada da noite desconfiado quem sabe se fazendo de desentendido quando o Senhor Jesus diz para ele Nicodemos para entrar no reino para ser cidadão do reino do meu pai precisa nascer de novo as tuas credenciais humanas simplórias parecidas aos olhares do mundo coisa grandiosa para mim o que vale é um coração rendido o entendimento de que a água da vida vai te purificar para entrar limpo por minha graça para entrar e ser cidadão de um novo reino não mais entre os grandes de Israel aqui na terra mas entre os grandes eu te colocarei entre os reis da terra para testemunhar de mim qual terá sido a resposta de Nicodemos portanto não se surpreendo o que eu digo disse Jesus é necessário nascer de novo o vento sopra onde quer assim como você ouve o vento mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do espírito o que era conhecedor agora diante de Jesus o rabi ele não tem resposta querido você sabe explicar como alguém nasce de novo você sabe explicar como é que alguém outrora em trevas agora anda em luz você sabe explicar como alguém que andava no crime na desordem na vergonha na desonra você sabe explicar como alguém que andou assim aceitando o convite de Jesus nasce de novo aceita como luz verdadeira é batizado e caminha com o povo o povo do reino o reino de Deus você sabe explicar como alguém que andava errante perdido sem sentido destruído pensando em algum momento eu nasci para nada eu nasci para ser ninguém eu nasci para sofrer eu nasci para viver nesta vida sofrendo de um lado para o outro como que levado por um vento de desesperança daqui e da colar aparece Jesus falando de um tal de um vento que ninguém sabe explicar como é capaz de mudar a vida de alguém e Jesus falava do Espírito Santo Jesus falava da atuação da graça Jesus falava de atuar na vida de quem se entregasse para viver algo novo proposta do reino o reino do Senhor que chegara ali eu nem sei como dizer o que seria estar na presença de Jesus como foi para Nicodemos como foi para tantos tantos que resistiram mas outros se entregaram e viveram o bem e a graça de tornar-se cidadão do reino de Deus as credenciais daquele homem agora posta no lugar de inútil e Jesus o provoca a ele saber o que é nascer de novo Jesus Cristo vai falar de mistério para aquele homem Jesus Cristo vai dizer que nascer de novo é ser submetido ao Espírito e para isso não tem explicação não me pergunte porque eu não vou te dizer você vai precisar descobrir você vai precisar se entregar para viver o que eu estou te dizendo Nicodemos você quer saber como é que um homem grande voltaria para o ventre da sua mãe que pergunta mais tola eu estou te falando de algo superior Nicodemos você não sabe eu também não vou te explicar porque o que o vento vai daqui para colar não importa saber sem que antes você experimente o vento soprar sobre a sua vida Nicodemos é o que diz o Senhor nesta noite para você também é Jesus Cristo dizendo para você que não importa o que você acha não importa a sua opinião não importam as suas perguntas pequenas miúdas porque tudo é pequeno demais quando Jesus te diz que nascer de novo é preciso para entrar no reino da graça porque o mistério da salvação está em simplesmente se entregar passar pelas águas ser tocado pelas águas ser transformado pelas águas águas da vida águas que matam a sede água que transforma água Jesus Cristo água da vida oferecida a você dali sai Nicodemos depois de um encontro com Jesus como saíria pensando aquele homem depois de ter ouvido Jesus dizer que ele Nicodemos o homem que sabia muito não sabia no fim das contas nada ele diz não é capaz de dizer de onde o vento vem nem para onde vai também é incapaz de explicar como é nascer no espírito você vai precisar se entregar Nicodemos isso está implícito nas palavras de Jesus Jesus respondeu você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas chega uma hora que Jesus Cristo faz perguntas para você refletir no seu próprio orgulho quantas vezes Jesus Cristo me faz parar para enxergar que eu não sei ele sabe eu sou criatura ele é criador eu estava perdida e ele é meu restaurador Nicodemos você sabe muito aos olhos de muitos mas você não sabe nada se continuar pensando o que pensa você não sabe o que é nascer de novo eu lhe digo a verdade é a terceira vez que Jesus Cristo diz nesse diálogo com Nicodemos eu te digo a verdade era Jesus dizendo assim acredite em mim acredite em mim Nicodemos eu te digo a verdade nós falamos daquilo que sabemos e vimos e no entanto vocês não creem em nosso testemunho se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas como vocês acreditarão quando eu falar de coisas celestiais Nicodemos você quer entender como é o reino como é o sobrenatural como é o mistério da salvação que é operado no coração de quem se entrega Nicodemos Nicodemos se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas eu vivo falando a vocês aqui das coisas que acontecem aqui a volta eu conto histórias para vocês a respeito do reino me utilizando dos elementos comuns da natureza o lírio do vale as ovelhas o aprisco o agricultor mas vocês não entendem quando eu falo de coisas tão simples didáticas como quem sou um professor vocês não entendem porque vocês estão com a mente embotada só querem crer no que creem não se entregam ao que está revelado como cegos que diante da luz simplesmente não encontra a luz porque não consegue eu estou dizendo para você que para conseguir precisa nascer de novo apenas se entregue mas vocês não creem ninguém jamais subiu ao céu exceto aquele que de lá desceu o filho do homem e Jesus Cristo se declara para aquele homem ele continua dizendo para deixar muito nítido para Nicodemus de quem ele era para Nicodemus não sair dali com nenhuma dúvida sobre Jesus ele continua dizendo e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna o Senhor o Senhor revela para Nicodemus o plano da salvação ele diz você não sabe de nada mas eu vou te contar a verdade a verdade que é o filho do homem vai ser levantado numa cruz e quem nele crê será salvo e vem o coração do evangelho nas palavras de Jesus no evangelho de João no capítulo 3 que estamos lendo no verso 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Nicodemus teve o privilégio de ouvir essas palavras o evangelho rasgado nas palavras de Jesus porque Deus amou o mundo de tal maneira que me enviou Nicodemus dizia Jesus para que todo aquele que creia em mim seja salvo era Jesus apelando ao coração de Nicodemus Nicodemus creia eu sou eu sou filho de Deus eu sou o Messias eu sou o seu resgatador eu sou eu sou Nicodemus mas vocês não creem em mim vocês tem coração duro vocês resistem ao convite da graça Nicodemus eu sou meu pai amou o mundo de tal maneira que me deu que me enviou para que todo aquele que em mim creia não morra não morra para sempre não vá para o inferno não se perca eu vim e todo aquele que em mim crer terá a vida eterna Nicodemus bendito seja o nome do eterno por palavra de salvação tão preciosa quanto a que Jesus declara bendito seja o nome do Senhor e ele continua dizendo verdades verdades transformadoras verdades ditas com tanto amor e urgência no coração de quem ama e tem urgência para salvar não há condenação alguma disse Jesus para quem crê nele mas quem não crê nele já está condenado e a condenação se baseia nisto a luz de Deus veio ao mundo mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz porque seus atos eram maus quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela pois teme que com seus pecados sejam expostos mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus eu não sei como Nicodemo saiu dali depois de ter tido aquele diálogo de salvação com Jesus mas eu não sei por não estar escrito aqui mas eu desconfio que ele saiu dali tendo aceito Jesus pela revelação que se deu Nicodemos não teve como resistir ao Senhor eu quero crer que você também não resiste porque quem resistiria a uma declaração tão profunda de um amor tão precioso que veio dar a vida e não somente em palavras dizer que te ama é hoje que você entrega a sua vida para Jesus é hoje que como Nicodemos você é confrontado pela verdade e se entrega à verdade e escuta Jesus dizer eu sou e quem crer em mim será salvo e já não haverá condenação sobre aquele que é meu meu filho amado é hoje que você diz sim eu recebo Jesus como meu restaurador como meu resgatador como meu Deus é hoje que você entende o que significa passar pelas águas ser batizado nas águas ser entregue ao Senhor é hoje que você entende o que é nascer de novo da água e do espírito da morte convidado para a vida vida que se manifesta em Jesus vida transformada pelo poder daquele que morreu na cruz para te salvar é hoje que você diz sim bendito seja Deus bendito seja o Senhor Espírito Santo é incrível como me sinto quando invado o meu ser não dá para explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença quando entro na casa do pai me esvazio de tudo para que você me encha com apenas o que é seu nada que vem de mim quero manter sou ser humano mas escolho hoje viver pelo espírito escolho estar na casa do pai selando um novo tempo vivendo novo eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado o espírito de Deus vem inundar o meu ser espírito santo é incrível como me sinto quando invado o meu ser não dá para explicar a vontade que tenho de chorar quando o meu coração arde com tua presença quando entro na casa do pai me esvazio de tudo para que você me encha com apenas o que é seu nada que vem de mim quero manter sou ser humano mas escolho hoje viver pelo espírito escolho estar na casa do pai selando um novo tempo vivendo um novo eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado o espírito de Deus vem inundar o meu ser o meu ser o meu ser o meu ser sou ser humano mas escolho hoje viver pelo espírito escolho estar na casa do pai selando um novo tempo vivendo um novo eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado o espírito de Deus vem inundar o meu ser amém vamos orar vamos selar esse nosso encontro com Jesus Cristo vamos nos colocar como quem hoje decide de verdade tendo Jesus falado tantas vezes verdade hoje é dia de verdadeiramente o aceitar e se entregar de corpo e alma oremos pai amado obrigada pelo convite de Jesus obrigada por tão grande bondade quem somos nós que merecimento temos demos as costas ao Senhor mas o Senhor nos tem buscado obrigada peço a tua bênção sobre aqueles que já passaram pelas águas foram batizados por te conhecer e se entregar que seja confirmado o voto que fizeram de serem cidadãos dos céus do reino do Senhor reino eterno cheio de graça e glória peço a tua bênção especialmente sobre os que hoje se entregam e decidem que querem verdadeiramente ser cidadãos dos céus nascerem de novo da água e do espírito para tua glória agradecidos por tua graça bendito seja o Senhor em nome de Jesus pelo mover do Espírito Santo entre nós amém obrigada por sua companhia tem sido para mim um privilégio ter você aqui todos os dias e poder lhe falar de Jesus Cristo o restaurador de vidas que sua vida seja transformada a cada dia porque Deus é bom e a sua misericórdia é sobre nós eu espero você amanhã convide os seus amigos compartilhe tem muita gente que precisa conhecer Jesus como restaurador e Senhor um abraço e eu te espero até amanhã e eu te espero e eu te espero e eu te espero